E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Bom, o Enem acabou, o ano passou, nada mais de vestibular. Agora você está esperando o quê? A universidade para partir para o abraço e esperar o trote, não é isso? A essa altura, você já sabe se foi bem ou não tão bem assim na prova, né? Isso aqui não é Game of Thrones nem nada, então o spoiler está liberado. Mas se você ainda não sabe se foi bem na prova, clica aqui no link da descrição do nosso vídeo para a gente te levar para o gabarito descomplica, isso mesmo. É uma ferramenta irada que o nosso time lindo preparou com muito carinho para você poder simular a sua nota do Enem. Mas, ó, se você acha que não foi tão bem, nada de pânico, tá? Clique no card aqui em cima que você vai assistir a um vídeo sobre o que fazer se você foi mal na prova. Nada de desistir, hein? E você que está aí, achou que mandou benzão e está super ansioso para começar, hoje eu vou te dar três dicas do que esperar da universidade. E vamos falar também de alguns mitos. Está achando que faculdade é festa todo dia? Senta aqui para a gente bater um papo, inocente, chega mais. Mas olha, antes de tudo, se inscreva no canal para você não perder nada, tá? E se você curtiu, dá o seu like aqui embaixo. E aqui na descrição tem um link com outras dicas que vão te ajudar com certeza, tá? Não deixe de dar uma olhada. Agora, vamos ao assunto? Primeira dica, pessoal, lide com a ansiedade. Reconhecer que a ansiedade é super natural. Isso acontece com todo mundo. Acontece comigo, acontece com seus pais, com seus principais amigos. Todo mundo tem essa sensação. Essa época do ano é aquela época de você fazer tudo que você não conseguiu fazer ao longo do ano todo. Então, encontre os seus amigos, vá à praia, vá ao cinema, coloque aquela série em dia, respeite o momento seu e de lazer. Até porque, pessoal, esse é o momento certo para você curtir os amigos, estar com a família e segurar essa ansiedade aí, tá? Tudo tem o momento certo. Dica número dois, pratique a autonomia. Tá achando que a universidade é moleza, jovem? Na faculdade, os professores não costumam ficar assim, tanto em cima dos alunos, dando aquela orientação. Então, eu sempre gosto de falar para os alunos sobre o que a gente chama de autodidatismo. Isso mesmo. Aquilo que você aprendeu bastante no seu ano de vestibular, montar um cronograma, ter o dia certo de estudar cada matéria, reconhecer o momento de descansar, de lazer, o momento da alimentação e o momento do estudo focado, isso tudo você leva também para a sua faculdade, tá? Até porque lá você vai precisar ser bastante independente e autônomo. Mas olha, além dos estudos, lá na faculdade, você também vai começar a conhecer várias pessoas, a fazer relações de parceria, círculos novos de amizade, é o que a gente chama de networking. Repeat for me, networking. Várias relações sociais que vão ser muito importantes, inclusive, para quando depois você começar a trabalhar. E olha, muitos desses amigos são aqueles que podem te indicar, inclusive, uma vaga no trabalho amanhã. Terceira e última dica, evite a frustração. A faculdade não é festa todo dia. Aproveite, então, essa época para você começar a conhecer um pouco mais sobre a sua carreira. Converse com os veteranos no seu curso, fale com profissionais da área, comece a entender mais como é que é o viés aí da sua carreira, para você ter total certeza da escolha que você fez. E olha, não precisa ficar preocupado se você tiver que mudar de carreira, tá? Isso é tudo muito normal. E ainda mais, se nesse início da faculdade você tiver alguma dificuldade na sua área, o Descomplica já está preparando aqui muita coisa que pode te ajudar na universidade. Fica ligado, hein? E agora é curtir aquele descanso merecido, porque você vai aproveitar as suas férias, beleza? Curtiu esse vídeo? Dá um like aqui, é muito importante para a gente, tá? E aproveita que no card aqui em cima tem vários outros vídeos do nosso canal para você assistir. E olha, a gente tem muito conteúdo divertido também, tá? Nada de abandonar a gente nas férias. Ative o sininho aí em cima para você receber as nossas notificações. Um beijo, até o nosso próximo Plantão Descomplica. Tchau, tchau! Agora eu vou aproveitar e vou adorar o meu corpinho agora no sol, né, não? E olha... Tchau, tchau! Tchau, tchau!